Então aí você vem assim, ó, uma bolachinha dessa maravilhosa de milho, pega uma quantidade assim, generosa, e passa. Gente, isso daqui é uma delícia, uma delícia. Ai, deixa eu experimentar. Hum, muito bom. Bom pra caramba. Gente, faz. Faz. Faz aí que vocês vão adorar. Então, pessoal, vamos lá. Bom, eu não tenho medida de nada, porque tudo que eu faço assim é olhômetro. E eu não tenho medida, eu só sei que vão esses ingredientes no pesto. E eu acho que vai um pouquinho mais de manjericão, mas vamos fazer aqui e vamos ver o que vai virar. Como eu colhi um pouquinho, só vai com esse pouquinho mesmo, porque a intenção é fazer uma coisinha assim, bem delicinha pra passar. Num pão, uma bolacha de milho, que eu adoro. Peraí que eu vou mostrar. Essa bolacha aqui. Então, vamos lá. Os ingredientes. Manjericão, óbvio, né? Eu tenho aqui um queijo ralado. Pode ser parmesão. Essa semana eu achei um potinho de um queijo ralado e um queijo curado. Esse daqui, ó. Eu achei essa semana. E ele é uma delícia. Maravilhoso, ó. Ele é um queijo mais durinho assim e ele fica mais sequinho. Parece aqueles queijos que a gente é acostumado aí no Brasil. O meu já tá ralado. Você pode usar o pedaço, porque isso tudo a gente vai triturar. Eu vou usar castanhas, mas sei que esse daqui não é muito barato aí no Brasil. Então, você pode usar amendoim. Trocar por amendoim, que é um pouquinho mais barato. Aqui, esse daqui é baratinho. Um pouquinho de sal e um alhinho bem pequenininho, pra não ficar forte. E azeite. Não sei ainda a quantidade de azeite que eu vou usar, mas vamos lá. Ah, o manjericão, eu tirei aqueles talos mais grossos, né? Deixei os mais fininhos assim, que quebra fácil. Porque se eu deixar os mais grossos, ele vai ficar muito fibroso. E eu não gosto muito. Então, eu vou usar essa xicrinha aqui. Bater que eu vou bater com o mixer. Eu não tenho um liquidificador. É uma pouca vergonha, porque é tão barato. Eu tinha. É, eu tinha um. Morreu. Ele morreu. E se caso alguém quiser me patrocinar com o liquidificador, eu vou ficar bem feliz. Ou uma bimbi, né? KitchenAid. KitchenAid. Gente, demais. Gente, demais. Tá bom. Vou colocar o azeite. E aí, vou colocar uma quantidade assim, pra eu poder bater. Não sei, ó. Vamos lá. Vou colocar o alho. As castanhas. O sal, eu vou deixar pra colocar no final. Por quê? Que aí, a gente vai misturar o queijo agora. E o queijo, ele tem um pouquinho de sal, né? Então, vamos deixar o sal por último. Vou colocar o caijo aqui. E vamos bater essa mistura aqui. Bem... Ó, tá seco. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de azeite. Pra me ajudar a bater. Ai, gente. Que cheiro maravilhoso. Eu adoro o manjericão em vocês, hein? Conta aí. Ó, já tá virando uma pastinha, ó. Aí, precisa triturar um pouquinho mais as folhas. Vou colocar um pouquinho mais de azeite pra ajudar um pouquinho mais. Agora, eu vou pôr um pouquinho de sal. Eu experimentei um pouquinho. Então, dá pra pôr um pouquinho de sal ainda. Se sal é grosso, então ele... Tem que usar com um pouquinho de cuidado, senão acaba ficando salgado. Tem que usar com um pouquinho mais de manjericão. Porque, na verdade, ele é a estrela, né? Mas como eu colhi só um pouquinho da minha loja... E eu exagerei um pouquinho nas outras coisas, porque eu adoro queijo, né? As outras coisas eu gosto bastante. Essa daqui é a textura. Ficou o meu pesto. Ele tinha que ter um pouquinho mais de manjericão. Eu tenho esse potinho aqui, que veio alcaparras dentro. E eu vou colocar dentro desse potinho. E sobrou um pouquinho aqui. Então, tá levando a geladeira e ir consumindo. Eu só não sei quanto tempo que dura, né? Aqui em casa, uns 10 segundos. Vou dar pro marido experimentar pra ver o que ele achou. Experimenta. Fala que tá bom, tá? O que você achou? Ficou bom. Bom, né? Não, ficou bom. O que que fica ruim com o manjericão? Gente, pelo amor de Deus, o que que fica ruim com o manjericão? Nada. Não faltou. Então, aí você vem assim, ó. Uma bolachinha dessa maravilhosa de milho. Pega uma quantidade, assim, generosa. E passa. Gente, isso daqui é uma delícia. Uma delícia. Ai, deixa eu experimentar. Muito bom. Bom pra caramba. Gente, faz. Faz. Faz aí que vocês vão adorar. Substitui os ingredientes. Uma castanha, que é um pouquinho mais cara. Mas não deixa de fazer. Muito bom. Muito bom. Tchau, gente. Vou comer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Compartilha. Esse vídeo com outras pessoas. Deixa um joinha aí pra mim. E se você gostou muito desse vídeo, dá um coraçãozinho se você acha que eu mereço. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. E aí